Bem-vindos, meus amigos, para mais um Grande Prêmio da Hungria! Nessa tarde, temos uma previsão de chuva programada para toda a corrida. São 14 curvas de baixa e média velocidade. A emoção está garantida. Durante essa semana, muito se falou da briga do piloto da Mercedes, Lin Hendricks e Max Verstappen da Red Bull. Essa briga está prometendo grandes emoções. E nessa pista repleta de muita chuva, com certeza o drama e a emoção vai estar garantida. Hendricks, agora uma pergunta para você. Diante de várias coisas que aconteceram no GP da Hungria, o que você achou mais difícil? Diante de várias coisas que aconteceram no GP da Hungria, a largada sem sombra de dúvidas foi o meu maior desafio. Foi uma largada muito, muito difícil. Caraca! Qual é o Verstappen, maluco? O que é isso, cara? Estamos verificando o desgaste em seu motor de combustão interna. Deve começar a notar uma perda de potência. Oh, o Verstappen... Está maluco, o Verstappen? O que é isso, cara? Caraca, que começo de corrida, hein? O Verstappen está maluco, cara! Tem família aí, né, Verstappen? Ele já falou que o nosso motor não está legal, hein? Ok, o começo foi bom. Vamos tentar seguir em frente. Dependendo, a gente vai ter que trocar esse motor para a próxima corrida. Está bem escorregadinho a pisca, viu, rapaziada? Parouco! 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 Amém. Nossa, fica muito difícil de segurar o carro. O Pescap é guloso até no jogo, né? Olha só. Muito difícil de segurar o carro. Você ficou bastante tempo atrás do Leclerc. Qual estratégia você pensou para ultrapassá-lo? Bom, eu sabia que o único jeito de passar ele seria com uma proximidade muito grande e um possível mergulho no final da reta. E foi exatamente o que eu fiz. Ó, bateria 90%. Já vamos poder ir ao ataque agora do Leclerc. Se você acha que pode passar, use o botão de ultrapassagem e veja o que pode fazer. Beleza, Jeff. Vou usar agora, vou usar agora. O Pescap está voando lá na frente, mano. Vamos tentar agora, hein? Vamos embora, sai um bem. Vai. Segura. Aí, mano. Uh! Conseguimos botar o Leclerc Uh! Até que enfim, rapaziada Agora vamos embora pra cima do Versailles Caminho livre! Caminho livre! Vamos embora, gente! Você tá doido, velho? A diferença de tempo para o carro da frente É de 6.2 segundos Beleza, beleza, beleza Agora de caminho livre Eu acho que a gente não deve ter dificuldade não, hein Caminho livre, ó Ar limpo Vamos embora Você decidiu por vontade própria Fazer a sua parada antecipada nos box O que te levou a ter essa decisão? Bom, depois que eu fiz a ultrapassagem no Leclerc O Versailles abriu uma margem muito grande E eu sabia que o único modo de alcançá-lo Seria talvez em uma parada antecipada E foi o que eu fiz Um pneu novo me daria a vantagem que eu precisava Pra diminuir a diferença com ele E assim, brigar pra vencê-lo Oh, meteu o louco Meteu o louco, né? Box nesta volta, Jeff! Repita, estamos com dificuldade pra ouvir Ir pra box nesta volta Ok, podemos cuidar de você Bora, vou pro box, gente Vou pro box, vou botar outro pneu vermelho Vermelho não, que errou Intermediário Nossa senhora Beleza, gente Vamos lá, equipe Cadê a equipe? Meu Deus, a equipe tem que estar pronta Vai, gente Pneu de chuva extrema Vamos lá Pronto Boa Boa, gente Fantástico Foi mesmo Que parada boa, gente Ó, não podemos pegar trânsito Se pegar trânsito, melou Essa foi nossa última parada Não temos mais paradas programadas Ó, voltamos um pouco à frente sem trânsito, hein Voltamos um pouco à frente sem trânsito Você, depois de fazer a sua parada no box Pegou vários carros que ainda não haviam feito as suas paradas E você teve que ultrapassá-los Você acha que arriscou demais as ultrapassagens Ou estava tudo dentro das suas expectativas? Ah, ali pra mim era tudo ou nada Se eu não arriscasse as ultrapassagens A minha parada antecipada seria inútil Então ali eu sabia que era tudo ou nada E eu fui pra cima Sem medo Aproveitar o pneu mais novo pra ir pra cima, velho Não é a situação ideal Mas acho que ainda não temos motivo para trocar de pneu É claro, né, Jeff? Acabei parando o box, velho Isso me quebra Meu, hein Não posso perder tempo, velho Não posso, mano Se eu ficar atrás desses carros aqui já era, velho É passar e passar Vai, acelera, Magnussen Vai, acelera, Magnussen Bom trabalho, foi a volta mais rápida da corrida até agora Foi a volta mais rápida da corrida Continue assim Não podemos perder tempo com esses carros que ainda não parou, velho Estamos alcançando o carro à frente, mas cuidado Precisamos manter os mesmos pneus até o fim da corrida Beleza, Jeff, beleza Vambora, vambora Você está aumentando o espaço entre você e o carro de trás em alguns segundos por volta Excelente, você alcançou a meta Mandou muito bem Beleza, Jeff Nossa diferença com o carro da frente é de 1.7 segundos E o Hamilton Status do companheiro, Jeff Sua desvantagem em relação ao companheiro de equipe é de 5.5 segundos Ele está com pneus de chuva gastos Está em décimo O tempo na última volta foi de 1.34 0.6 5 segundos do Hamilton, hein Você é louco Eu acho que vai dar bom, hein Rapaziada Muito bom Uma posição à frente Beleza, mano, beleza Passamos a galera toda que não parou, hein Ó, a galera começando a parar, hein O piloto da Mercedes está nos boxes Beleza, Jeff Beleza, Hamilton no box Vamos ver agora se a gente ganha posições Vamos lá, gente Pérez Verstappen Cadê o Verstappen? Ô, Verstappen ali, ó Ô, Verstappen Overstappen Um segundo Segura, rapaziada Baixamos a diferença de 6 segundos para 1, velho Deu bom demais a nossa parada, hein Deu bom demais a nossa parada, hein De 6 segundos baixamos para 1 Segura Vamos brigar, rapaziada Vamos brigar Temos uma chance de tomar a posição Vamos lá Beleza, Jeff Beleza Hamilton na frente O Hamilton pode me ajudar Ih, apesar que eu e Hamilton estamos trepando muito Capaz de ajudar o Verstappen E me sacanear Mas a parada nossa foi boa demais, gente Ai, meu Deus A carga da bateria está alta Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem Beleza, beleza A parada foi muito boa, hein Ó, o Hamilton está indo agora para o box, cara Nossa, Hamilton Está ruim, hein Se você acha que pode passar Use o botão de ultrapassagem E veja o que pode fazer Beleza, Jeff Eu estou indo para cima do Verstappen Lewis está no pit lane Ele está nos boxes Olha o Russell Olha o Russell Passamos o Russell Passamos o Russell Segura nós, rapaziada Estamos em terceiro O podio está na mão, hein O podio está na mão Vamos brigar com o Verstappen agora Você pode ajustar o modo do ERS no painel MFD se precisar Beleza, Jeff Beleza E o líder Está a 3 segundos, hein Eu definitivamente acho que precisamos continuar com esses pneus mais um pouco Mas sem dúvida a pista está secando Talvez seja preciso trocar em breve Beleza, Jeff Beleza Safety car Safety car Safety car E o Jeff disse para parar e trocar pneu E aí, gente Com a saída do Ocon O carro de segurança veio para a pista Você acha que deveria ter parado no bot? Ou continuar foi a melhor escolha? Bom, eu pensei bastante em fazer a parada Mas a equipe havia me avisado que eu voltaria ali na sétima posição E a condição de pista estava muito difícil fazer ultrapassagens Mesmo com o pneu novo eu acreditava que seria muito difícil Ganhar várias posições para voltar até a mesma posição que eu estava Então eu acho que eu fiz a melhor escolha em continuar na pista Se a gente parar a gente volta em sétimo Nossa, mano Vamos perder muitas posições, rapaziada Vamos perder muito, mano Não vou não Não vou não Se a gente parar a gente ia voltar muito atrás, velho Ia voltar lá em sétimo Não vou Não vou parar não Então todos os dados de impressão dos pneus estão zerados no momento Considerando que eles ainda parecem cheios Estamos supondo que seja só um sensor Olha só Acho que não tem nada com o que se preocupar Beleza, Jeff Você não tem o que se preocupar O que você me fala, então, Jeff? Por lá, meu Deus, né? Não parei, rapaziada Não parei Porque eu ia voltar em sétimo colocado E vocês estão ligados O tanto que está difícil Fazer ultrapassagem Está muito difícil ultrapassar Então, se eu parar em sétimo Se o pneu não rende Acabou minha corrida Acabou meu pódio Seria um risco que eu não Estou disposto a correr, velho Na hora da relagada Você estava bem agressivo E mesmo assim Não conseguiu fazer a ultrapassagem O que você pensou naquele momento? Pensou que não conseguiria fazer a ultrapassagem Para cima do Vestapen? É, estava claro para mim Que o carro da Red Bull Era o carro mais rápido Da corrida naquele momento E por mais que eu tentasse Na reta, nas curvas Eu não estava conseguindo Fazer a ultrapassagem Para cima dele Então, sim Eu confesso que naquele momento Eu pensei que eu não passaria o Vestapen É agora, gente! E valeu a galera que mandou Esse presente humilde, hein? Vamos nos preparar para voltar Nossa Cala a boca, Jeff! Cala a boca! Até as bandeiras verdes O Safety Car vai entrar nos boxes Nessa volta Nossa, o carro está desligando muito Será que a Red Bull vai trocar? Mandar o Vestapen passar o North? Cala a boca do Vestapen passar o 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Luiz Henrique mandou um real. Não aprendeu com o Super Max a ultrapassar na chuva. Pra cima deles é tudo ou nada. Pra cima, mano, pra cima, tudo ou nada, cara. Obrigado pelo pique, eles humildes, hein? Tamo junto, cara. Valeu demais. Vou pra cima, mano. É louco? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Última volta, gente. É tudo ou nada. 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 Vamos ser promovidos. Depois desse resultado, vamos ser promovidos. Se for Ferrari, eu vou iniciar a conversa. Ferrari, Red Bull, Ferrari, Red Bull ou McLaren. Uma dessas três, eu vou aceitar a proposta para ver. Ai! É tudo ou nada. É tudo ou nada. Recuso, 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 recuso. Recuso, recuso. Valeu aí a proposta aí. Eu tô confortável aqui. Eu tô confortável aqui, filho. Eu tô confortável aqui. Eu tô confortável aqui, filho. Nossa. Reco, recuso. Iã. Eu tô confortável aqui. Eu tô confortável. Ai... Obrigado.